Santarém, meu Santarém, terra de gente de fé Que canta com alegria em memória ao mestre Celé Cidade acolhedora de tradições culturais Encantadora de belezas naturais Festa de São Benedito que se dança de panetó Moço da dona gravata que convida a Maria pra dançar o carimbó Hoje a festa é nossa, são momentos bonitos Festa do barracão da Irmandade de São Benedito Santarém, meu Santarém, terra de gente de fé Que canta com alegria em memória ao mestre Celé Cidade acolhedora de tradições culturais Encantadora de belezas naturais